SP Bring the beat Ao acordar, me senti então só E tu aonde estás, meu amor? Passam dias e noites Sem tu me dar sinal E eu sinto abandonada Volta pra casa, meu amor Imagina, nós dois bem a sós Sinto a tua falta e o teu cheiro fenomenal Volta pra casa, meu amor Imagina, nós dois bem a sós Só tu não vês que sei E tu não vives sem E tu não respiras Tu não te inspiras em maçada Vês que sei E tu não vives sem E tu não respiras Tu não te inspiras em maçada Só tu não vês Não vês Do teu beijo Dos momentos bem vividos E do homem que tu és Mas alguns no tempo me perdi Tantos erros eu compro a ti Teus amigos, tuas amigas Tuas saídas desmedidas Mas alguns no tempo me perdi Tantos erros eu compro a ti Teus amigos, tuas amigas Tuas saídas desmedidas Tu não vês que sem E tu não vives sem E tu não respiras Tu não te inspiras em mais Só tu não vês que sem E tu não vives sem E tu não respiras Tu não te inspiras em mais Só tu não vês 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 Que sem mim não és nada 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 Só tu não vês Que eu sou a tua amada Nada Só tu não vês Que sem mim não és nada Nada Só tu não vês Só tu não vês Que eu sou a tua amada Só tu não vês Só tu não vês Só tu não vês Que eu sou a tua amada Só tu não vês Que eu sou a tua amada Só tu não vês Só tu não vês Que eu sou a tua amada Só tu não vês Só tu não vês Só tu não vês